Música 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 O que é isso, não é? Música 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 Boa... 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 Ah, isso aí, se foi mal... Boa... Vai deslocar, vai no rumo, mulher tá saindo mais complexo Entrada, atraso Perdeu até que eu tô dormindo Volta, volta Tô ruim Boa, boa, boa 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 Fivinhue Ele tá num metro foco O que você fez de um voo, cara? O que você fez de um voo, cara? O que você fez de um voo? Tá fazendo os dois Deixa eu ver É 31, é isso? pai gente vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora Uau! Vai dar um fumo aí O que você quer dizer que é o que eu quero falar? Eu não vou falar, mas eu não falo a minha frente Eu estou querido Vamos lá, vamos lá O que você quer ganhar? 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 Não, 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 não É Se você for Se você for com um grupo perto do que Ele está ali O que você quer ganhar Ok O que você quer ganhar? O que você quer ganhar? Vou ganhar Boa Vai tentar chutar Boa Vai gente, ajuda Agora sou eu Eu parei que vou rolar na cor Eu vou com muito Parado Boa 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 Vamos dar o bode É bom Boa Boa Grava O cara não deu boa! Olha aí! Oh, oh, oh! Vamos ver! Vamos lá! Muito bom! Boa, boa! Bom dia, bom dia, bom dia 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 Vamos lá. Mas eu tentei, eu tentei Eu não deixo de chutar Só dei uma Olha gente, ele vai até chutar Boa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL